Música Adore o Senhor e diga não há acima do teu nome, nenhum nome, diga palavras de honra, de louvor a esse Deus, tremendo, não há outro, não há outro igual a ti Senhor, só tu és Deus. Música Tenho Deus como o nosso Deus, poderoso e grande, eu já dará, o Deus não impossível, ainda que invisível, posso ver o Seu agir. Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante, com Seu cuidado e Seu poder, não há outro igual a ti Senhor, antes que eu fale, tu já conheces meu amor, Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer, no Teu poder. Deus como o nosso Deus, poderoso e grande, eu já dará. Por Deus não impossível, ainda que invisível, posso ver o Seu agir. Criador do céu, da terra e mar, se importa em me ajudar, me cerca a todo instante, com Seu cuidado e Seu poder. Não há outro igual a ti Senhor, não há outro igual a ti Senhor, antes que eu fale, tu já conheces meu amor, Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer. Não há outro igual a ti Senhor, Deus que vê, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer, no Teu poder. Tudo poderoso, grande eu te are, Maravilhoso. Forte e guerreiro Só Senhor e Deus Te entronizamos Prova e Pai Vem só terá no ar Só o Senhor é Deus 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 A qual do Rei nos fez O Senhor dos senhores O único digno de louvor E nessa hora Nós vamos fazer algumas declarações De que na nossa vida No nosso coração O trono pertence ao Senhor Jesus Amém E na nossa família Na nossa casa Nós proclamamos a salvação do Senhor A promessa que diz Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Crer no Senhor Jesus E será salvo Tu E a Tua casa Quantos creem Que a bênção do Senhor Seja sobre você E sobre a sua geração Sobre a sua dependência Diga Aleluia Nós vamos profetizar agora Põe a mão na sua cabeça Toma o teu lugar Senhor Toma o trono que é só teu Só teu Declare Na minha vida Só o Senhor é Deus Na minha vida Só o Senhor é Deus Na minha casa Na minha casa Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nesta cidade Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Ele é o Senhor do Brasil Senhor do Brasil Senhor do Brasil Mais forte Igreja do Senhor Nesta nação Senhor do Brasil 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 Nome sobre todo nome Te entronizamos Em toda a terra 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 Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Te entronizamos Não há outro igual Não há outro igual Não há Em soberano Em soberano Entronizado nos louvores Do teu povo Não há outro igual a Ti, Senhor Noutro Deus Noutra rocha Eu não conheço Esse Deus tão grande sobre o qual ouvimos hoje Criador de todas as coisas Dele, por Ele e para Ele São todas as coisas Esse Deus tão grande Esse Deus tão grande Se importa comigo e com você Você pode erguer as mãos e agradecer Quem sabe antes de conhecer a Jesus Você servia a outros Deuses Quem sabe você mesmo era o Deus Sua vontade, as coisas da sua maneira Mas você viu como a vida ficou Talvez você servia a Deuses que te escravizavam Deus do consumismo Dos prazeres desenfreados Da admiração Da aceitação dos outros E você vivia servindo a esses Deuses E nunca, 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 nunca Eles ficam satisfeitos Quantos aqui serviram as trevas E fizeram coisas horríveis Debaixo da escravidão Dos demônios Que são sujos Que são sujos E que vêm para matar Roubar e destruir Até aquele dia Em que você chegou Aos pés da cruz de Jesus E encontrou um Deus Todo poderoso Em amor Em amor Não Não vou procurar mais Eu já encontrei O que eu tanto procurava E nunca encontrei Em outros prazeres Em outras pessoas Em outros lugares O que só encontro em ti Jesus Mãos santas Mãos lavadas Por este sangue precioso Sejam erguidas a ele Em gratidão Dizendo obrigado Senhor Obrigado Senhor Obrigado Senhor Não há outro igual a ti Senhor Não há outro igual a ti Senhor Só tu és Deus E tu és um Deus De amor No há outro igual a ti Senhor Legenda por Sônia Ruberti